Eu não tenho que culpar Não, eu começo com o sol Sol, ai no culpar já é dó Não, o culpar é dó Sol Eu não tenho que culpar Eu não tenho que culpar Não tem que culpar Aí no culpar já é dó Que isso? Eu não tenho que culpar Ai no culpar já é dó Que isso? O que é isso? O culpar sem dó Mas pessoal, eu não tenho que culpar Ai no culpar já é dó Tô aqui com meu amigo Anderson E André?